a galera você sabe o que é isso aqui ó uma prancheta cara achei que é uma coleção de prancheta é uma prancheta é o tanto de prancheta menino aí você sabe o que é prancheta sabendo que é prancheta vocês olha o tanto oi o que é de prancheta é prancheta você pega aqui ó coloca os papéis aqui ó para prender aí e aí a prancheta vocês sabem o que é isso aqui ó o tanto gente o alto de prancheta aqui ó coleção meu coleção de prancheta e essa tá quebrada é uma prancheta das escolas antigamente nas escolas tudo era assim tinha pasta não é prancheta guardar as pranchetas aqui guardar aqui essa coleção de pranchetas aí aí coleção de pranchetas depois eu vou espalhar elas para mostrar pra vocês tudinho ó e aí é é é ó Obrigado.